Boa tarde você amigo internauta, principalmente você de Cachoeira Grande, amante do futebol de pelada. Conosco hoje no quadro Veteranos da Bola, está o nosso amigo Abraão, de sobrenome Felipe. Hoje, na atualidade, Abraão é evangélico, não joga mais futebol, mas por ser participativo na história do Cruzeiro, ele está aqui para fazer um relato das participações e falar um pouco do conhecimento da Bíblia. Abraão, a fala é toda sua. É meus irmãos, meus amigos, minha história é pouca no Cruzeiro, eu fiquei mais tempo no Rio, nasci no Evangelho e me afastei da igreja, joguei no Cruzeiro pouco tempo, mas joguei e voltei para o Evangelho. E até hoje eu estou servindo a Deus e pretendo até o último dia da minha vida servir a Deus, porque Deus é o único que pode nos dar a vida eterna e sabemos que aqui no mundo é tudo passageiro. Temos alegrias, mas sabemos que lá em cima é uma alegria eterna, que jamais a gente esteve aqui nessa terra. Então é por isso que eu sirvo a Deus, eu escolhi servir a Deus, nada contra quem não fez essa escolha ainda, que ainda faz parte do futebol, que joga seus futebol, que ainda não tomou uma decisão ainda para servir a Deus, nada contra, mas tomei essa decisão porque achei que era o momento. Porque lá fora, vivia lá fora, arrumava confusão, não só em futebol, mas na bebedeira. E hoje eu me afastei dessas coisas e decidi servir a Deus. Agradeço muito também pela vida do nosso amigo Salmi, que deu a honra de estar aqui conosco, uma pessoa que tem o meu total respeito, minha consideração, essa questão que ele fizesse, marcasse presença aqui na minha casa. A todos os amigos aí que estão nos escutando, quero mandar um abraço, os amigos de Cachoeira, os amigos de Caracózinho, Barra de João Leite, Soares, e mandar o meu grande abraço para vocês. Hoje, meu tipo de curtição é diferente do de antigamente, tinha muitos amigos, ainda tenho, mas minha curtição me afastava da galera, porque hoje o meu tipo de curtição é outro, mas assim mesmo, todos moram ainda no meu coração. Tá certo? Quero deixar o meu abraço para todos, mais uma vez, Salmi, obrigado por tudo, meu irmão. Grande abraço, viu, para todos. Valeu, Abraão. É um prazer imenso poder levar a sua fala ao amigo internauta que vive distante. Hoje coincidiu de ser o seu aniversário, né? Parabéns em nome do povo raposeiro e parabéns em nome de todos os seus amigos. Um abraço para todos. Obrigado. Obrigada.